E hoje a Polícia Civil fez uma nova operação para desarticular a milícia da Zona Oeste do Rio. Além das buscas pelo liderzinho, agora os agentes também estão atrás do miliciano Rui Paulo Gonçalves, conhecido como Pepito. Para evitar novos ataques contra o transporte público, as polícias civil e militar amanheceram pelo segundo dia seguido nas ruas de vários bairros da Zona Oeste do Rio. A Polícia do Rio de Janeiro ainda está na caça dos chefões do crime organizado no Estado, Zinho, Tandera e Abelha. Enquanto isso, o bonde do Zinho está articulando para saber quem vai ser o 02 da quadrilha depois da morte do Faustão na segunda-feira. O principal suspeito das forças de segurança é um miliciano que está foragido com vários mandados de prisão em aberto e que deixou a cadeia em 2021. Rui Paulo Gonçalves, o Pepito, estava em liberdade condicional, mas como descumpriu medidas determinadas pela Justiça, um novo mandado de prisão foi expedido contra ele. Pepito foi homem de confiança de Carlinhos Três Pontes e Wellington da Silva Braga, irmãos de Zinho e mortos em operações policiais. Também alvo da polícia, a milícia rival de Zinho, o bonde do Tandera, perdeu ontem o criminoso responsável pela lavagem de dinheiro. Primo de Tandera, André Felipe Mendes, foi preso em Ramos, na Zona Norte do Rio. Com um miliciano, os agentes apreenderam uma espingarda e munições. Um comparsa também foi preso.